Fala aí pessoal, quem me fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui galera com o nosso projeto Final Fantasy XII E seguinte galera, esse vídeo eu vou dar duas opções, eu vou mostrar dois esquemas para vocês arrumarem itens muito bons no bazar, tá? Vou mostrar aqui para vocês direitinho, certinho, tá? Enquanto isso, deixa eu ir lá logo, deixa eu ir adiantando aqui o processo, mostrar para vocês onde é que é Porque eu gosto, na verdade, de iniciar da onde eu parei, né? Evidentemente E... Vou mostrar aqui para vocês também, que eu acabei esquecendo de mostrar Os licenças do nosso amigo Dash também estão todos completos, beleza? Beleza? Beleza então, então, vamos lá Nós temos que ir lá para cima Mostrar para vocês aonde é que... Lembrando, que é um machado Muito bom Se eu não me engano, é o quinto melhor machado Que a gente tem Tá, o machado tem algo de interessante Que você... Ou você dá um dano, né? Super alto Ou um dano super baixo É interessante, eu vou mostrar para vocês ainda E a gente... A opção de a gente pegar As... Armaduras, né? De ouro Vou mostrar aqui para vocês direitinho São duas... São duas coisas completamente diferentes, né? Então... É o... Axe, né? Que é... Do machado E o Gold Grave Né? Que é... O escudo Armadura e o capacete de ouro Muito bom Muito bom, na verdade É... Para essa área aqui, galera É o seguinte Eu aconselho Fortemente Vocês estarem Pelo menos Pelo menos No nível Ahn... Cinquenta Quarenta Ou cinquenta Para estar aqui Beleza? Beleza, então Tem alguns gambits aqui Que eu preciso fazer Ahn... É... Eu não fiz ainda Não fiz ainda Então eu vou dar um corte no vídeo Vou mostrar aqui alguns gambits aqui Para facilitar A gente aqui Vou dar um cortezinho Já volto Segurei Beleza Voltando aqui Deixa eu mostrar aqui O que eu quis fazer Em relação aos gambits Seguinte É... Quando meu inimigo tiver com HP 100% Ele vai roubar Tá? Ele vai dar Steel E... Depois Os outros também Botei a mesma coisa Botei... Ele para curar Quando tiver menor de 60% Ahn... Depois seguir o líder Ahn... Aqui a mesma coisa, né? Beleza Aqui eu botei para curar Quando tiver abaixo dos 60% Beleza Só isso para mostrar para vocês E... E vamos lá Seguinte Primeiro 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 É... Nós vamos encontrar um inimigo Chamado Malboro Vamos entrar por aqui E... Nesse inimigo Nós temos Na verdade Um item Para armadura E um item Que a gente tem que pegar Que é para o... Para... Para o machado Certo? Ahn... É isso mesmo O Malboro Fruit Ou seja Fruta de Malboro É para o machado E... O item Dark Magic É para o... É do Malboro também Então vamos lá Seguinte Já estão avistando lá O Malboro lá na frente Né? Vamos dar a volta aqui Vamos ver se a gente consegue Aqui também tem outro inimigo Esse inimigo aqui A gente também precisa roubar Vamos lá Ó Esse Ponte de Worm Que apareceu ali É... A gente precisa De dois dele Para fazer o machado Tá? Então já roubei dele Então depois É só matar Não tem problema Mas está tudo certinho aqui Vou mostrar aqui Tudo direitinho Aqui para vocês Tá? Ó Vocês estão vendo Que são os inimigos fortes Eu estou com... Com um arco Que é... Bem forte E tira bastante dano Então o primeiro É o Ponte de Worm A gente precisa de dois Tá? A gente vai pegar Com o Lizard Aqui embaixo Tá? Mostrar ele aqui Para vocês Aqui ó Vou fazer com bastante calma Galera Para vocês entenderem Porque eu já estou fazendo Logo os dois De uma vez Tá? Então vou fazer Com bastante calma Aqui Ó Cadê? Cadê? Aqui ó Ponte de Worm Aqui Eu tenho seis Tá? É... Eu preciso de dois Desse O Malboro Furuit Eu preciso De sete Eu tenho nove Tá? E o outro E o item É o Wild Magics Que a gente tem que pegar Com o Dive Tailor Que eu vou mostrar Também lá pra frente Então vamos lá Vamos atrás do Malboro A gente ver se a gente já consegue Os outros dois itens Que a gente precisa Esse aqui você consegue Roubando Ele consegue Dropar pra você Também Tá? Aí vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Ó Vamos caçar Pra cá Vamos seguir aqui Eu acho que tem um aqui É aqui mesmo que tem Ó lá Já tem já uma galera aqui Vamos roubando Não conseguiu roubar Não conseguiu Ó Dark Mad City Dark Mad City Eu preciso de três Isso aqui Vai ser pra É... Pra as armaduras Beleza? E depois você vai começar a bater Aí você vem com todo mundo Já batendo Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Pegar o item Que a gente aqui Ó Malboro Fruit O Malboro Fruit Eu vou precisar de sete Beleza? Então com o Malboro Eu vou precisar de dois itens Sete Malboro Fruit E o Dark Magic Mad City Preciso de três Beleza? E com o Lizard A gente vai pegar o Ponte de Worm Lá embaixo Beleza? Vou dar um corte no vídeo aqui Agora vocês estão vendo Que os inimigos são muito fortes Mas aqui se você vem pra cá Você vai encontrar um monte de Malboro Ó Pra você pegar Tá? Qualquer coisa Volte duas áreas E depois retorne Então eu vou dar um corte no vídeo aqui E já volto Segura aí Beleza galera Voltando aqui Seguinte Deixa eu mostrar aqui pra vocês Onde eu estou Eu já mostrei isso aqui É... Numa outra armadura Que eu peguei logo Uns seis, sete vídeos atrás Antes da gente ir pra Bahrein E... Vou mostrar aqui de novo, tá? Você vai vir aqui Nesse inimigo aqui Você precisa roubar dele Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Não, não peguei Vamos ver se ele consegue Se a gente matar ele Vamos ver se a gente consegue dropar Aqui ó Tiny de Hide Esse Tiny de Hide aqui A gente precisa de dois Beleza? Então eu já mostrei É... O Malboro Fruit Já mostrei o Dark Magic City O Tiny de Hide E o Ponte de Worm Eu vou mostrar tudo no finalzinho Vou dar uma pincelada Pra vocês aí Tá? Agora tá faltando Mais dois itens Pra gente pegar aí Mais um corte no vídeo Já volto Beleza galera Dando um corte aqui No vídeo Vou mostrar pra vocês Onde eu estou Já tava esquecendo De mostrar onde eu estou Tô aqui em Dalmaska Wester Sand Tô bem nesse cantinho aqui Tá? E aqui que é These are Plains Rabanastre Ah, tô nesse cantinho aqui Então, beleza Vamos que vamos Aqui é o melhor local Aqui pra gente fazer Precisamos pegar Mais dois itens Lembrando que no final Eu vou dar uma pincelada Em todos eles Tô mostrando como você vai pegar Em cada um inimigo E... Vou dar uma pincelada Aí no final Aí Aquele inimigo ali Que a gente tem que Roubar Eu não sei Eu acho que Roubar não Você tem que dropar dele Tá? Que é dropar mesmo Eu tinha dúvidas Em relação ao roubar Ou dropar Vamos ver se a gente Pega o item Ali ó Wind Mad City Tá? Esse item A gente tem que pegar Seis Beleza? Beleza Tem mais um item Que a gente tem que pegar Aqui agora Esse aqui galera É um item Mais complicado Que tem Tá? A gente vai pegar Daquele cavalinho ali Tá? Aqui É o seguinte Vamos lá Eu preciso Equipar Vou equipar A Bloodsword Por quê? Porque eu vou usar É Uma técnica Tá? Então presta atenção Essa técnica aqui É Captura Os inimigos Com HP crítico Tá? Eu tenho que dar um dano nele Até ele ficar com HP crítico Ficar vermelhinho E eu capturar ele Mas presta bem atenção Isso aqui faz parte Da Gold Grave Ou seja É da Armadura Você tem 5% De chance De você conseguir Capturar E aqui é o seguinte Não adianta você fazer Shine Porque o Shine Ele não altera O O O Poet Tá? Não altera Galera Então você tem que fazer o seguinte Você tem que salvar o jogo Vim aqui É Bater nele Deixar com HP crítico Usar a técnica Veio o item Beleza Não veio o item O que você vai fazer? Reseta sua máquina Faz isso de novo Rodrigo Vale a pena? Não sei Depende de você Ah Rodrigo Eu quero pegar Porque eu quero pegar Que nem eu Quis fazer isso Porque eu quis fazer Porque vai ficar muito bom pra mim Vai enriquecer o detonado Ah É uma arma rara? Não Não é Dá pra pegar lá na frente? Dá Dá sim É com vocês Tá galera? Então vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês Como é que você vai fazer isso Você vai vir Você vai bater no Sleip 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 Nier Vamos lá Ah Detalhe Ele tem Giza Plants Tá Mas Não adianta Ó Dei duas pancadas Ele chegou com HP crítico O que eu vou fazer? Vou vir aqui em técnico Em Giza Plants Ele não tem essa chance de 5% Aqui ele tem 5% de chance de acontecer Tá? Vou mostrar aqui pra vocês Ó Quando vem esse Molting É porque Ele tem 95% de vir esse Molting aí Tá? E 5% apenas 5% apenas Opa Bati aqui na cadeira aqui sem querer De vir Esse item aqui Vou mostrar aqui pra vocês Que é o Iron Carapace Você precisa de 3 Além de você Ter que Botar ele no HP crítico Né? É Além de você Usar técnica Ter comprado a técnica Ela vale 7 mil Se eu não me engano No vídeo anterior Foi que eu comprei Mostrei eu comprando a técnica E falei sobre a técnica Você precisa de 3 desse Beleza? Beleza então Então deixa eu recapitular Aqui a situação Tá? Vamos lá Eu botei separadinho Aqui pra ficar bonito Pra você pegar O machado Você precisa de 6 desse aqui Que você Acabei de pegar agora Com o Dive Tailor Esse pássaro enorme aqui O Malboro Fruit Com o Malboro Você precisa de 7 Tá? O Ponte de Worm Você precisa pegar Lá com o Lizard Aquele sapo Lá nos esgotos Ok? Dark Magic City Você precisa de 3 Tá? Com o Malboro também Tá? Iron Carapace Você pega com Sleap Near Aqui Tiny de Ride Você pega lá Com o Slive Você precisa de Tiny de Ride Você precisa de 2 Ok? O item mais difícil É esse aqui O restante galera Você pega tranquilo Se você tiver com HP alto Você pega Ok? Tô explicando bem Porque A Burnen Ball É praticamente No mesmo lugar Que eu falei Que vocês tem que fazer E demora pra pegar Então Ah Rodrigo Eu não tenho paciência Não faça Não é um negócio Que Ah meu Deus Se eu não pegar Vai dar ruim Não Não vai dar ruim Tá? Agora Esses 3 itens aqui Pro Machado Eu aconselharia vocês a pegar Beleza? Como tá aqui perto Eu já vou logo Voltar aqui Já vou logo Vender logo Vamos lá Tá? É porque no outro vídeo A galera ficou me perguntando Pô Rodrigo Será que é isso mesmo? Tal? Será que acontece? Será que dá pra fazer? Será que não dá pra fazer? Eu já tô explicando pra vocês Que você tem 5% de chance Então A chance é pequena Tá? O Burnen Ball Se você pegou o Burnen Ball Você vai pegar esse aqui O Burnen Ball Se eu não me engano Você tem 3 ou 4% de chance De você conseguir pegar Se você pegou lá Aqui é só um pouquinho Mais de paciência O único problema É que você precisa pegar 1 Aqui você precisa pegar 3 Então acaba sendo mais difícil Tá? Então vamos lá Vamos vender Aqui eu preciso vender 6 Tá? Beleza? Aqui eu preciso vender 7 Se você já tiver com muito dinheiro Galera Os itens que você pegar Aqui eu preciso vender 2 Os itens que você pegar Não gastem todos Deixa ele aí Que lá na frente De repente eu vou falar sobre ele E de repente você já até tem aí Tá? Vamos lá 3 desse Esse aqui são os 3 mesmo Só peguei 3 galera Porque Sinceridade Eu demorei umas 3 horas 2 horas Porque eu saí para tomar um café E tal Voltei Teve uma hora que eu desliguei a máquina E falei Caraca Eu não vou fazer esse vídeo Acabei que eu fiz Acabou que deu certo É um pouco chato Tá? Esse aqui são 2 Vamos lá Vamos comprar E precisa ter Essa é a Golden Grave Garb Armadura de ouro Elmo de ouro Escudo de ouro Tá? Muito boa E essa aqui É a Francisca Machado Muito boa Muito boa Vamos lá Vamos mostrar aqui para vocês agora Vou usar o Van Vou usar o Van Vamos lá Aqui Se eu não me engano Ela está aqui Já é a quarta arma A quarta arma O terceiro escudo Do jogo Terceiro assim Nível Todos os escudos Tem um nível Esse já é o terceiro É aqui Já é A Francisca Já é a quarta Número 4 Que é muito Boa Né? Vou me equipar Beleza? Vou me equipar aqui Só isso aí Que vai acontecer Vou estar ali Olha como é que vai melhorar Vai abaixar um pouquinho O poder de magia Vai Vai diminuir um pouquinho A velocidade Vai Mas olha só Cara Não tem nem comparação Vai aumentar tudo Né? Aqui ó Tá 16 16, 13, 5 Pô Vai pra 20 15, 22 Defesa Pô Tá Muito bom Tá Pra você deixar aí no Bash Se você quiser aí O Bash Na verdade Ele tem um poder de ataque Muito bom Ele é tanqueiro Né? Vamos Vamos mostrar aqui um pouquinho A batalha O lance do machado É o seguinte Ele pode tirar Tanto um dano absurdo Como tirar um dano mínimo Vamos pegar aqui pra gente Mostrar aqui pra vocês Vamos lá Vamos ver o Wolf Vamos ver quanto é que vai tirar Desse Wolf Aqui 3.000 Do outro 1.400 3.000 e pouco Vamos pegar aqui né Ah tem mais um lá Vamos pegar aqui lá também Vamos lá Vem pra mim Vamos ver quanto vai tirar Ó 5.800 Então É Pra você deixar o cara Se você gosta de 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 Lutar Corpo a corpo Assim É Com seu personagem principal Corpo a corpo Ó 6.900 Esse aqui Cara Esse machado Vale muito a pena Muito mesmo Vamos ver quanto vai tirar 3.000 e pouco Ah galera Outra coisa Galera As vezes estão me falando Pô Eu tô tirando vídeos Cursos e tal É Eu tô fazendo vídeos Mais objetivos Galera Tá Por que Pra eu fazer Pra eu É Chegar A fazer esse vídeo Aqui Tá Demora Um tanto né Ou seja É Como eu falei Tem itens que demoram A ser dropados Depende da sua sorte Final Fantasy 12 Depende Da sua sorte Da sua insistência Da sua paciência Ah Eu tenho paciência Rodrigo Vou fazer Pô legal Eu não tenho paciência Galera Não é uma coisa Que vai te matar O machado Eu acho legal Você pegar A armadura Tá Também Deixa eu mostrar aqui De pertinho Vou mostrar aqui De pertinho Tá vendo É isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Se inscreva no canal Favorite a gente Deixe seu like Muito obrigado De coração Valeu Um abraço Tchau Tchau Obrigado.